Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. Fala, Tanquinho e Tanquinha! Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, né? Das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra gdc, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra gdc. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Fala, tanquinho e tanquinha. O áudio que você vai ouvir aqui foi extraído de um vídeo do nosso canal do YouTube. Então, se a gente mencionar esse vídeo, outro vídeo, essas coisas, você já sabe porquê. Agora, se você não acompanha o nosso canal do YouTube e está perdendo também, é só acessar lá youtube.com barra senhor tanquinho ou digitar no Google YouTube senhor tanquinho ou digitar no YouTube senhor tanquinho que você vai ver que a gente posta vídeos novos para você todas as semanas. Emagrecer não é nada fácil, né? Se por um lado você até pode perder 2, 3 ou 4 quilos com alguma velocidade no começo, às vezes parece que depois de um certo patamar é quase impossível continuar abaixando o peso. E esse patamar é conhecido como platô de perda de peso, que é essa dificuldade em continuar emagrecendo a partir de um certo limite. É uma certa estagnação da perda de peso que pode ser bastante frustrante e desanimadora. No entanto, existem algumas estratégias e táticas que você pode usar para voltar a perder peso mesmo depois do platô. E é isso que a gente vai aprender no vídeo de hoje. Então, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou Guilherme, um dos fundadores do senhor tanquinho. E toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Tem dicas, receitas, estratégias, táticas, estudos científicos e muito mais. Toda quarta-feira, se inscreve e ativa o sininho se você se interessa por esses assuntos. Ainda mais porque aqui a gente fala de coisas também como low carb, cetogênica, jejum intermitente, receitinhas gostosas e com pouco carboidrato e muito mais. Tudo isso para você emagrecer com saúde. Não tem custo nenhum. Se inscreve aí, ativa o sino e a gente vai se falando. E se você já é inscrito, conta aqui para a gente há quanto tempo que você nos acompanha. A gente gosta sempre de saber mais sobre você para poder te ajudar cada vez mais. Sendo que a gente vai te ajudar hoje com o platô de perda de peso. Então vamos entender primeiro o que é esse bendito platô. Um platô nada mais é do que um patamar. Um certo nível a partir do qual parece que fica impossível abaixar o peso. É como se você viesse abaixando o peso semana após semana, mas a partir de um certo ponto você para de perder peso. E esse platô é o que a gente está querendo evitar aqui. É claro que todo mundo gostaria que a perda de peso fosse assim sempre para baixo, igual nesse gráfico aqui. Mas o problema é que na prática as coisas não acontecem assim. A gente perde peso, aí estagna a perda de peso, aí ganha um pouquinho, aí volta a perder. Mas no longo prazo a gente está sempre perdendo, né? Se tiver com a estratégia correta. A gente até falou disso nesse gráfico aqui. Aliás, ele saiu lá no nosso Instagram, arroba senortanquinho. Segue a gente lá para você pegar mais dicas aí. Tem um post novo por dia, sempre com informações úteis para você. E o que a gente quer mesmo é sair desse platô, voltar a perder peso, para a gente ver ao longo dos meses que está tendo uma evolução, tendo mais saúde, uma melhor qualidade de vida e, por que não, uma melhor forma física. Então vamos entender, definir o que é o platô. E uma definição bacana do que é o platô é quando a dieta que você está seguindo parou de funcionar. Certo? Faz sentido, né? Se você vem emagrecendo com a dieta e parou de emagrecer, então é porque ela parou de funcionar. Mas isso só é verdade se você estiver seguindo a dieta. Então, um primeiro ponto a gente considerar é justamente esse. Se você está a cada dia fazendo uma coisa, ou fazendo várias exceções, ou saindo da dieta de maneira mais ou menos aleatória, é muito difícil saber se a dieta parou de funcionar. Porque você não está mais seguindo ela exatamente. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente. Só é platô se você estiver seguindo a dieta. Um segundo ponto a considerar é que a gente sempre tem umas variáveis que podem confundir os nossos resultados. Como assim? A perda de peso tem super a ver com a alimentação. A alimentação é o principal fator do emagrecimento. Mas é importante notar que não é o único. Então, você tem que responder com sinceridade as seguintes perguntas. Será que eu estou movendo minimamente o meu corpo? Isso não significa correr uma maratona por semana. Mas significa sim um mínimo aí de caminhadas, ou algum tipo de treino de força, nem que seja um pilates, qualquer coisa que movimente o seu corpo. Isso é muito positivo para a sua saúde e ajuda o seu corpo a funcionar de maneira ideal. Além disso, dormir também é muito importante. Quando a gente não dorme direito, os nossos hormônios ficam para todas as direções. Ficam todos loucos. E aí é muito difícil emagrecer se você está lutando contra os seus hormônios. E também tem algumas outras situações que podem levar a alguns desequilíbrios. Um período de muito estresse, um período em que você está tomando algum medicamento, por exemplo, corticoides, que vão dificultar bastante a perda de peso. Então, responde direito essas três perguntas para saber se tem algum desses fatores que podem estar mascarando a sua perda de peso, talvez levando até a uma retenção de líquidos. Você está até perdendo gordura, mas não está vendo na balança, porque esses outros fatores estão fazendo você reter líquidos, está um pouco inchada, retida. E o terceiro ponto é entender que tem outras formas de acompanhar os seus resultados. O que isso quer dizer? Imagine o seguinte, você está se sentindo bem, você está se sentindo mais leve, você está visivelmente mais magra quando olha no espelho, você vê que sua pele e seu cabelo estão melhores, as pessoas estão te elogiando, você está vendo as roupinhas ficando mais folgadas e a peso na balança não muda. Está tendo resultado ou não está tendo resultado? Na minha opinião, está. Tem um monte de coisa boa acontecendo. Então, entenda que a balança não é a única forma de você medir o seu progresso. E se as outras coisas estiverem acontecendo, você está tendo algum tipo de resultado, sim. E a balança, às vezes, só demora um pouquinho mais para chegar nesses outros valores. Ela, às vezes, acompanha os resultados com um pouco de atraso. Mas, com certeza, você vai ter os resultados que você está buscando. Você está emagrecendo, às vezes, está ficando mais definida, ganhando massa muscular ao mesmo tempo, e isso não vai ser refletido na balança. E está tudo bem. Não importa só o número da balança. Tem esses outros fatores a considerar. Então, com base nesses três pontos que a gente falou, a gente tem uma nova definição de platô de peso. E você só vai falar, estou num platô de peso, e vai seguir as medidas que eu vou te falar daqui a pouco, só se você estiver nessa exata definição, tá bom? A definição é a seguinte. Quatro semanas, seguindo a dieta certinho, sem exceções, em que você não vê nenhum resultado. Nem perda de peso, nem perda de medidas, nem se sente melhor, nem vê uma melhora dos seus níveis de energia, nada. Quatro semanas, seguindo certinho, sem nenhum resultado, e cuidando minimamente das coisas que eu falei, né? Dormindo, movendo o corpo, esse tipo de coisa. Não adianta ser quatro semanas em que você dorme três horas por noite, porque seu corpo vai estar todo desregulado. Não dá pra esperar que ele se comporte de maneira ideal. E pra te falar as medidas, eu quero antes que você me conte, de acordo com essa definição, você tá em platô ou não tá? Faz quatro semanas que você faz a dieta certinha? Me conta nos comentários, e eu vou te dizer o que fazer pra sair do platô agora. Então tá, o que fazer pra sair do platô? Obviamente, você já entendeu que se o seu problema era uma completa falta de movimentação, um mínimo de movimentação aí que você puder inserir meia hora de caminhada por dia, já vai te ajudar a acelerar seus resultados. Se você não vinha dormindo bem, dormir mais, dormir direito, pode ser o fator determinante pra você voltar a perder peso sem ter que mexer na alimentação. Agora, se você já endereçou esses pontos e quer saber em termos de alimentação específica, é disso que eu vou falar agora. E o principal ponto é o seguinte, se você vinha seguindo essa estratégia, a sua estratégia low carb, da maneira que você vinha seguindo certinho por quatro semanas e não tá mais emagrecendo, a gente vai ter agora que dar uma apertada na dieta. O que é isso? A gente vai ter que aumentar o teor de nutrientes, reduzindo o teor do excesso de energia. O que isso quer dizer? Geralmente, esse processo passa por remover aquelas coisas deliciosas que podem ser consumidas, porém que não devem ser a base da alimentação. O que eu tô falando? Eu tô falando o seguinte, de castanhas e oleaginosas, de queijos gordos, de chocolate 70% cacau ou mais, de receitinhas doces e de bebidas alcoólicas. E se você quiser saber sobre qualquer um desses assuntos, a gente tem vídeos sobre castanhas e oleaginosas, a gente tem um monte de receita doce, a gente tem vídeos sobre o queijo, vídeos sobre bebidas da low carb. Só pra você comentar aqui embaixo qual assunto você quer saber que eu te respondo com o link exato desse material pra você assistir gratuitamente. Mas é importante notar que essas são as primeiras coisas que a gente vai retirar da nossa alimentação ou reduzir pra poder sair do platô de peso. E por que esses alimentos, né? Por que a gente não tira outras coisas? Porque, basicamente, esses são alimentos que têm mais difícil controle de quantidade. Segundo, porque eles são menos nutritivos. E terceiro, porque eles têm mais energia. É mais fácil, juntando os três pontos, você consumir muitas calorias desses alimentos, muita energia que você não tá conseguindo queimar, desses alimentos do que de outras fontes. Só pra ter um exemplo simples, vamos supor que você quer comer 30 gramas de amendoim todos os dias. E tá tudo bem. Só que é muito mais fácil você comer o triplo disso sem querer do que você comer três bifes em vez de um. É muito mais difícil você digerir esse monte de bife. A verdade é que, em toda a nossa experiência, com mais de 25 mil alunos e clientes, a gente nunca viu alguém que tava no platô por excesso de ovo cozido. Então, é importante notar, a gente dá esse exemplo pra você entender que esses alimentos são justamente os primeiros que têm que ser diminuídos se a sua ideia é sair do platô de perda de peso. Então, novamente, a gente vai reduzir ou remover queijos de laticínios gordos, castanhas e oleaginosas, bebidas alcoólicas low carb, receitas doces, frutas muito doces, como banana, kaki, manga, tudo isso antes de a gente sair cortando a quantidade de carne, ovo, peixe e salada que a gente tá comendo, tá? Então, é muito importante você entender que essa é a ordem das coisas que a gente vai mexer pra continuar tendo um teor muito nutritivo na dieta sem passar fome. E, às vezes, você não precisa parar de comer pra sempre, mas é só você reduzir. Se você tava bebendo uma taça de vinho ou duas todos os dias, deixa pra dois dias por semana. Se você tava consumindo, às vezes, um punhado de castanha todos os dias, deixa pra dia sim, dia não. Só essas pequenas mudanças já vão te ajudar. E mesmo algumas formas de consumo são menos tendenciosas ao abuso do que outras, né? Então, comer um tipo de queijo por dia tende a ser menos abusada do que uma tábua com seis tipos diferentes. Você tende a comer mais na segunda situação do que na primeira. Comer a castanha, a amêndoa ou a oleaginosa sem sal e sem ser torrada tende a menos abuso do que ela salgadinha. Você comer chocolate 99% cacau tende a menos abuso do que o 70% cacau. E por aí vai, né? Até a bebida alcoólica, uma dose de cachaça artesanal tende a menos abuso do que uma caipirinha adoçada com xilitol ou eritritol, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser levado em conta pra você conseguir emagrecer só tirando esses alimentos ou reduzindo a frequência ou a quantidade de consumo deles sem ter que ficar pesando, contando calorias nem anotando tudo o que você come num aplicativo. E aí, o que você faz? Você retira algum desses alimentos ou alguns, enfim. Você vai ajustar no seu caso. Cada um sabe onde aperta o sapato, né? No meu caso, é sempre o excesso de queijos. Eu gosto muito de queijo e aí, se eu percebo que eu parei de perder peso se eu tô ganhando peso por um motivo ou por outro eu paro de comer queijo todo dia deixo pra comer só no final de semana e tudo volta ao normal. Mas aí você ajusta isso e espera quatro semanas e aí você volta pra esse vídeo pra me contar se teve resultado ou não. Sendo assim, é muito importante você entender o seguinte que muita gente é rápida em dizer cheguei no platô de peso e às vezes elas perdem 5 quilos na primeira semana nenhum quilo na segunda semana e ficam desesperadas. Mas não precisa ser assim. O fato é que ao longo da sua jornada você vai ter momentos de platô momentos em que o peso estaciona e tá tudo bem é totalmente natural. E mesmo na minha jornada muita gente pensa ao ver essas duas fotos que o que separa as duas imagens é justamente algumas semanas de perda de peso linear e contínua mas na verdade não é assim são alguns anos em que no meio desse período teve uns períodos aí de perda de peso uns períodos de platô uns períodos de leve reganho outros períodos de perda de peso e tá tudo bem é assim que acontece até porque o tipo de emagrecimento que a gente defende aqui no Senhor Tanquinho é o emagrecimento voltado pro longo prazo o que não quer dizer que vai levar anos e anos pra você atingir sua meta na verdade não mas o que quer dizer sim é que você vai emagrecer enquanto melhora a sua saúde e que vai conseguir manter os resultados e isso é fundamental afinal de contas emagrecer já é trabalhoso né então tudo bem a gente fazer uma vez só emagrecer uma vez e manter o peso os resultados com alegria com felicidade pra sempre em vez de ficar nesse emagrece engorda emagrece engorda nesse efeito sanfona que acomete a maior parte das pessoas e eu vou dizer mais uma coisa pra você te dizer que mesmo no platô você ainda vai estar tendo um estilo alimentar muito melhor do que você tinha antes porque você basicamente vai estar ainda com os benefícios de saúde você não vai estar passando fome você vai estar comendo comidas gostosas e você também não vai estar ganhando peso sendo que a maioria das pessoas a maior parte do tempo tá aos poucos ano após ano ganhando um pouquinho de peso e você só de ter parado essa tendência e tá emagrecendo você já tá numa direção muito melhor com tudo isso eu queria saber de você se você já atingiu seu objetivo teve platô no caminho conta pra mim aqui embaixo e se ainda não atingiu você tá no platô de acordo com essa nova definição o que você vai fazer conta também se você quiser a nossa ajuda pra montar um cardápio de refeições que realmente emagrecem pra saber o que você come ao longo da semana pra conseguir emagrecer sem passar fome e minimizando os platôs o primeiro link da descrição é pra você é o nosso treinamento de cardápios e refeições pra emagrecer a gente vai te ensinar como organizar a sua cozinha e a sua vida pra você conseguir emagrecer sem sofrimento sem ter que dedicar a sua vida toda a fazer dieta e aqui do lado a gente separou um outro vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante na sua tela também está aparecendo um tanquinho que é o convite pra você se inscrever no canal e ver mais vídeos com a gente todas as quartas-feiras te espero aqui no canal na quarta-feira que vem a gente vai se falando um forte abraço do senhor tanquinho fala tanquinho e tanquinha esse podcast está sendo oferecido a você por nós isso por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica o Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo pra você seguir uma dieta cetogênica de sucesso e como bônus pra você que escuta os nossos podcasts a gente colocou dentro do programa na área de membros especial todos os nossos produtos já publicados até hoje então são dezenas de livros de receitas são centenas de receitas tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto pelo Rodrigo Bomeni pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast e tem tabelas infográficos textos explicativos resumos em PDF um grupo secreto no Facebook e muito muito mais então convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica o jeito mais fácil de fazer isso é acessando senhortanquinho.com barra GDC letra G de guia D de dieta e C de cetogênica senhortanquinho.com barra GDC você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do senhor tanquinho não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde tchau tchau Amém.